Era uma vez, uma velha e um velho. A velha tinha uma galinha e o velho um galo. A galinha da velha punha ovos duas vezes ao dia. E a velha comia uma grande quantidade de ovos, mas não dava ao velho nem sequer um. Um dia o velho perdeu a paciência e disse-lhe Olá velha, tu comes como na feira de cremine. Dá-me também a mim alguns ovos para ao menos lhes tomar o gosto. Era o que faltava, disse a velha que era muito sovina. Se tens apetite de ovos, bate no teu galo para que ponha ovos e come-os. Que eu também bati na minha galinha e olha como se desfaz em ovos. O velho, guloso e sovina, vai pelo dito da velha e com raiva apanha o galo num rápido e dá-lhe uma boa coça dizendo Olha, ou põe os ovos ou põe-te fora da minha casa para não desperdiçares sem proveito a comida que te dou. O galo, logo que escapa das mãos do velho, fugiu de casa e deambulava pelos caminhos desorientado. E quando seguia por um caminho, eis que encontra uma bolsinha com duas moedas. E quando a encontra, leva-a no bico e volta com ela depois para a casa do velho. Pelo caminho, depara com uma carruagem que transporta um fidalgo com algumas senhoras. O fidalgo olha com atenção para o galo, vê no bico dele uma bolsinha e diz ao cocheiro Olha! Desce e vê o que aquele galo tem no bico. O cocheiro desce rapidamente do assento da carruagem e num gesto de estresse apanha o galo. Tirando-lhe a bolsinha do bico, entrega ao fidalgo. O fidalgo toma-a com indiferença. Mete-a no bolso e segue o seu caminho na carruagem. O galo, zangado com isto, não se dá por vencido, mas vai atrás da carruagem dizendo-lhe santamente. Colo, coricó, grandes fidalgos! Deem a bolsinha com duas moedas! O fidalgo, enraio-fecido, quando chega em frente a um poço, diz ao cocheiro Olha! Pega-a neste galo de carado e atira ao poço! O cocheiro desce de novo do assento da carruagem, apanha outra vez o galo e lança-o ao poço. O galo, ao ver a este grande perigo, o que faz? Começa a engolir a água. Engol, engol, até que engol a água toda do poço. Depois, voa daquele lugar e de novo se coloca atrás da carruagem, dizendo-lhe Colo, coricó, grandes fidalgos! Deem a bolsinha com duas moedas! O beirista admirou-se muito e disse Ah, manda este galo para o diabo! Espera lá que até eu vou chegar a roupa ao pão, ou da Cristi e das esporas! E logo cheio a casa, diz a uma velhota da cozinha que apanha o galo, que o meta dentro de um forno, cheio de brancas, e que o ponha uma raja na boca do forno. A velha, má decoração, faz tal e igual como o seu patrão lhe disse. O galo, assim que vê esta grande iniquidade, começa a bolsar a água e deita-lhe toda a água do poço sobre as brasas, até que extingue inteiramente o fogo e o forno arrefece. Mas ainda faz com que a água se alague pela casa, pelo que se entreceu de raiva a carcaça da cozinha. Depois, dá uma pancada à laje da boca do forno, que sai daqui ileso, foge para a janela do fidalgo e começa a dar picadas nos vidros e a dizer Como coricó, grandes fidalgos, dêem a bolsinha com duas moedas. Um matiça, diz com este estafermo de galo, disse o fidalgo, tomando de admiração. O cocheiro tirou da minha cabeça e lançou para a manada dos bois e das vacas. Talvez algum touro e forcido o meta na ordem, tomá-lo lá nos cornos e livrar-nos-nos de contrariedades. O cocheiro, uma vez mais, apanhou o galo e atirou para a manada. Então é que foi uma alegria para o fidalgo. Era ver-lhe engolir os touros, os bois, as vacas e os vitelos até que engoliu toda a manada. E criou uma barriga grande, grande como um monte. De novo à janela, estende as asas em direção ao sol, de maneira que a casa do fidalgo ficou inteiramente na penumbra. E de novo começa. Com, coricó, grandes fidalgos, dêem a bolsinha com duas moedas. Mas o fidalgo, ao ver mais esta extravagância, rebentava de raiva e não sabia mais o que havia de fazer para se livrar do galo. Está o fidalgo a matutar com seus botões, quando lhe vem em cabeça este expediente. Vou metê-lo no cofre com um dinheiro. Talvez vá engolir o docavos, e lhe fique algum na garganta, sufoque, e a gente se veja livre dele. E conforme diz, agarra o galo por uma asa e arremessa-o para o cofre. Pois aquele fidalgo, de tanto dinheiro que tinha, já lhe não sabia a conta. Então o galo engole com a videz todo o dinheiro e deixa todas as caixas vazias. Depois sai de lá, sabe-lhe como e por onde, e vai para a janela do fidalgo e recomeça. Agora, depois de todos estes acontecimentos, o fidalgo, vendo que não tem outra saída, enroja-lhe a bolsinha. O galo levanta-a com satisfação, vai ao seu trabalho e deixa o fidalgo em paz. Então todas as aves do pato e do fidalgo, vendo a valentia do galo, alinharam-se atrás dele, que até parecia uma boda e não outra coisa. Enquanto o fidalgo, entristecido, observava melancolicamente como se comportavam as suas aves, e disse, suspirando, Vá para o raio que o parta! Ainda bem que me livrei desta enrascadela, pois aqui não foi um negócio limpo. Mas o galo seguia arrogante as aves atrás dele. E anda que anda, até que chega à casa do velho e começa a cantar da porta. Cocorocó! Cocorocó! O velho, ao ouvir a voz do galo, sai de casa com satisfação, mas quando deita o olhar para a porta, o que vê? O galo era qualquer coisa de assustador. Um elefante pareceria uma pulga ao lado daquele galo. E depois, atrás dele, vinham bandas incalculáveis de aves, qual delas mais formosa, cristada e empenachada. O velho, ao ver o seu galo, tão grande e pesado, e rodeado de um tão grande número de outras aves domésticas, abriu-lhe a porta. Então, o galo disse-lhe, Patrão, estende o todo aqui no meio do pátio. O velho, mexido como um peão, estende o todo. O galo, então, senta-se no todo, agita com muita força as asas, e num ápice o pátio e o pomar do velho enchem-se não só de aves, mas também de manadas de gado, enquanto que, sobretudo, despejam um montículo de ducados que reluziam ao sol e se taíam os olhos neles. O velho, ao ver estas grandes riquezas, não sabia o que fazer, de tanto contentamento, beijando constantemente o galo e acariciando-o. Neste momento, aparecia também a velha, ainda não sabe de onde, e quando viu tudo isto, só os olhos lhe fuzilavam de maldade na cabeça e estourava de rancor. Velho, disse ela, envergonhada, dá-me também alguns ducados. Tira daí o sentido, ó velha, quando eu te pedi ovos, sabes o que me respondeste? Bate-te agora na tua galinha para te trazer ducados, como eu bati no galo. Sabes de quem se trata e olha o que ele me trouxe. Então, a velha diriste-te à capoeira, agarra a galinha, pega-lhe pelo rabo e dá-lhe uma coça valente que até metia pena. Coitada da galinha, quando se livra das mãos da velha, desata a fugir pelos caminhos. E quando vagueava pelo caminho, encontra uma melissa e engol-a. Depois, volta rapidamente para casa da velha e começa da porta. A velha sai com alegria em frente da galinha. A galinha salta para além da porta, passa com rapidez pela velha e põe-se no ninho. E depois de estar cocurada há cerca de uma hora, salta do ninho cacarejante. A velha, então, a corre com presteza para saber o que fez a galinha. E quando olha para o ninho, o que vê? A galinha tinha posto uma melissa. A velha, quando se apercebe que a galinha tinha feito pouco dela, agarra-a e só vai até a matar com a coça. E assim, aquela velha, sovina e estúpida, ficou extremamente pobre e soldada à terra. E então, para cá, comeu ela paciências fritas em vez de ovos, que bem escarneceu da galinha e a matou sem que esta fosse culpada em nada, coitadinha. Mas o velho era muito rico, mandou ele fazer casas grandes, jardins formosos e vivia muito bem. Quanto à velha, por caridade, pô-lá tratar das galinhas. O galo levava-o para todo o lado consigo, com um colar de moedas de ouro ao pescoço e calçado com botas amarelas e com esporas nos calcanhares, que parecia um palhaço bonito e não um galo bom para preparar com bocha.